Infelizmente uma notícia muito triste neste domingo, porque faleceu a nossa talentosa atriz. Assista esse vídeo até o final para você entender o conteúdo. Mas antes eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos agora para a primeira notícia. O cooperativismo e a liderança feminina no agro estarão na pauta da nova novela da Globo Terra e Paixão. Débora Falabella, que acumula em sua carreira vários prêmios de melhor atriz, interpreta pela primeira vez uma mulher rural. Sua personagem é Lucinda, gerente da cooperativa de Nova Primavera, cidade fictícia de economia agrícola, inspirada nos municípios do Mato Grosso do Sul. Para a Globo Rural, Débora ressaltou a felicidade de poder dar vida a uma mulher justa e que lida de forma direta e simples com o produtor. É uma personagem que eu nunca tinha feito e, para mim, um mundo realmente desconhecido. Isso é maravilhoso dos trabalhos que a gente faz, pois vamos conhecendo e um novo mundo vai se abrindo. Acho que a Lucinda, na cooperativa, é uma mulher muito justa e que leva a sério a essência do cooperativismo. Ela quer apoiar pessoas, lidar com todos eles de uma forma justa e é incrível a gente poder ver algo que é tão importante para o nosso país e como que ela lida com isso, detalhou. Conhecer este universo que não tinha contato profundo dá a dimensão do quão importante o agro é para a economia do nosso país. Ressaltou como um dos fatos que mais a impressionou. Ao estudar e caracterizar sua personagem, a atriz contou o quanto se surpreendeu com as mulheres desse universo que inspiram a liderança no campo. Apesar de ser um mundo muito masculino, ver uma mulher comandando é muito bonito. Quando eu fui pesquisar, fiquei impressionada, vi agroligadas e fui vendo como elas são fortes. Você lida com pequenos e grandes produtores, então eu acho que ela tem que ter um jeito de lidar, acrescentou. No preparo da personagem, Débora conversou com cooperadores, o que, segundo ela, ajudou a entender que na lida rural é preciso ser muito simples e muito direto, diferente de estar trabalhando em uma empresa. Em uma cooperativa, você tem que ter uma vida direta com o produtor e muitas vezes são produtores de diversos portes. Acho que essa mulher é isso, direta e simples, como as mulheres que eu pesquisei, diretas, fortes no agro, evidencia. Débora não estava entre os atores que gravaram em Mato, Grosso do Sul, mas depois do primeiro contato com o universo agrícola, ela contou à Globo Rural que espera que as gravações voltem para lá. A entrevista foi realizada na festa de lançamento da trama que aconteceu no Rio de Janeiro, na segunda-feira, dia 24. No local, um cenário de sala de fazenda e um cardápio de comidas retanejas para aludir ao estado do Mato Grosso do Sul, onde capítulos centrais foram gravados. E se vocês estão ansiosos por essa novela, deixem nos comentários aí se vocês gostam da atriz, uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última e muito triste notícia. A ex-estrela de Corson Street, Bárbara Young, infelizmente faleceu aos 92 anos. A atriz interpretou quatro personagens diferentes na novela e TV entre 1961 e 2007, incluindo a mãe de Martin Pratt, Bárbara, e a amiga de Rita Sullivan, Dory Fink. Em outra parte de sua ilustre carreira, ela apareceu em A Claude Dr. Zobb, entre outros. Sua filha, a atriz e cantora Faskin Haida, Lisa Puma, anunciou a trágica notícia escrevendo no Instagram. Só para que as pessoas saibam, minha mãe linda, brilhante, opinativa, barulhenta, calorosa, talentosa e singular morreu na noite desta última quinta-feira, às 22h30. Minha irmã Corrie e eu ficamos ao lado de sua cama de hospital por 30 horas seguidas e, no final, como costuma acontecer, ela escapou em nossa ausência com uma linda enfermeira chamada Mercy. Você não poderia escrever isso cuidando dela. O cuidado que ela recebeu naqueles últimos dias em Adbrox foi notável, antecioso, cuidadoso, empático e, para uma pessoa, todos eles disseram o quanto amavam minha mãe, como ela os fazia rir e como ela sempre se interessou por eles. Ela ficou 43 anos sem meu pai, 30 anos sem cigarro e 20 anos sem beber, mas nunca sem uma farsa. Gosto de pensar que agora ela está sentada com meu pai, tomando um grande Dream Martini e fumando o máximo que pode genuinamente e faça o que o diabos ela quer agora. Sou filha do meu pai e quem me conhece bem sabe que nunca fico sem palavras, mas hoje não tenho palavras para descrever o quanto vou sentir falta dela. Você fez bem, mãe. Boa viagem. Pois é, gente, não é fácil perder uma mãe, ainda mais uma atriz muito famosa de muito sucesso e, com certeza, vai fazer muita falta. Então, desejamos que Deus conforte o coração de todos e que ela descanse em paz. E se vocês chegaram até aqui no final do vídeo, eu peço mais uma vez que deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações todos para vocês não perderem nenhum vídeo futuro que a gente for postar aqui. Porque vocês fazendo isso, o YouTube entende que vocês estão gostando bastante do nosso conteúdo. E se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Uma semana abençoada a todos. Um feriado maravilhoso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.